E as folias de reis são uma tradição encantadora que celebra a visita dos três reis magos ao menino Jesus. Com música, dança e muita alegria, essa manifestação cultural brasileira enche os corações de fé e promove a confraternização das comunidades por onde passa. Nas melodias e na devoção, as folias trazem luz e esperança a todos nesta temporada festiva. Há mais de 20 anos, a Companhia São Marcos sai pelas ruas da cidade, sob o comando do capitão Marcão, para celebrar os santos reis. Os preparativos para a maratona de peregrinação estão a todo vapor, apesar das dificuldades de se manter esta tradição viva, comenta o capitão. Não melhora mais nunca, porque os foliões, o que é bom está morrendo, os novos não querem aprender. Então fica difícil para você amontar uma Companhia de Rei e falar assim, ui eu estou com a Companhia de Rei Boa, mas não, está difícil. Tem uma pessoa aí que tem uma Companhia de Rei Boa, esse ano, agora tem uma turma que vai vir comigo aí, mas só o ano que vem. Esse ano eu ainda estou com a Companhia Fraca, não está muito boa não, mas dá para nós levar. Nós vamos devagarinho, vamos com o caminho, não vai cantar muito. Para a maratona de peregrinação e fé pelas ruas de Varginha, Marcão conta com a ajuda de amigos para continuar a tradição dos reis da cidade. Realmente, se eu começar no dia 1º, eu vou até o dia 6. Agora, por exemplo, eu vou fazer uma promessa de uma pessoa lá no Centenário, lá no Damasco, então eu vou dia 29, dia 30. Aí eu terminei essa promessa, aí eu paro, dia 31 eu paro, aí eu volto no dia 1º, aí eu vou até o dia 6. O tamanho da Companhia que eu tenho, daí vai até o dia 6, que vai dar certo. Tenho dois embaixadores, tenho três caixeiros, marungos, tenho dois marungos ou três marungos. E vou ter uma dupla ou duas, uma dupla e meia, porque um vai ajudando o outro, mas duas duplas certas eu não tenho. Marcão acredita que apesar das modernidades, a folia de reis irá sim superar a má fase e voltar a encantar como no passado. Ah, hoje é muito difícil, porque você anda por aí, chega um, promete para você, chega na hora de cair fora, vai embora. Mas desistir eu não desisto, uma hora, meia hora. Eu tenho certeza, porque tem que ter fé, não gastar aberto ou voltar a encantar, porque nós todos somos devotos dele. E nós gostamos dessa festa. Essa festa é linda, é maravilhosa, mas para quem tem, ó, cabeça melhoria. Em Vardim, as folias de reis são consideradas um bem imaterial tombado como patrimônio histórico e cultural do município. O tombamento teve como objetivo reconhecer e valorizar a importância das companhias para a manutenção da memória e a tradição da comunidade.